A filantropia, segundo os dicionários, significa profundo amor à humanidade, desprendimento e generosidade. Com base nesses significados, a Emater realiza um importante trabalho de assistência social em todo o Rio Grande do Sul. E nessa semana, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário renovou o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social da Emater Ascar, que certifica esse trabalho de filantropia. Autoridades, extensionistas, funcionários da Emater e o público assistido pela entidade, como quilombolas, índios, produtores e agricultores, lotaram o Salão do Palácio Piratini, sede do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O evento marcou a renovação do Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social da Emater Ascar, que certifica o trabalho de filantropia prestado pela entidade. Acho que a Emater tem um papel determinante nas políticas de atendimento ao pequeno agricultor, ao assentado, que é a base da nossa segurança alimentar. Esse trabalho da Emater é maravilhoso e a Emater, pelo que eu já senti, ela é uma referência das ATER, das associações de técnicos agrícolas, da assistência agrícola no Brasil todo. Então, vale a pena reforçar sempre a Emater e o trabalho que ela vem fazendo. Isso é muito importante para a assistência social, que existam esses convênios prestados pela Emater, para que chegue até as pessoas nos rincões mais longínquos, chegue a assistência social. E é muito importante que a Emater consiga os SEBAS, e já faz algum tempo que ela vem ocupando assento no Conselho Estadual de Assistência Social. Isso é muito bom, isso engrandece o Conselho, e isso aumenta a participação da população do Estado. Cacique de uma comunidade indígena na área rural de Porto Alegre, Eder fala sobre a importância da assistência da Emater para a sua tribo. E esse investimento é muito importante para nós, porque além de te ajudar na construção de uma política pública, que tem que ter dentro das questões indígenas, que tem que ser assistido, porque o governo não pode fugir disso, a importância desse recurso que está vindo para nós, além de manter a sua preservação, as tradições culturais, você pode incentivar as próprias crianças que estão dentro, que estão vindo, que é o nosso futuro indígena, que está dentro das aldeias, você manter essa tradição, essa cultura, com esses poucos investimentos que tem, que é muito importante para nós. A gente mora na área rural de Porto Alegre, como se diz, bem retirado, e a gente não tem acesso a água potável. E através dessa Emater, estou falando no meu caso, como liderança da aldeia Comanbanca, é importante porque foi construída através da Emater de recursos estaduais, uma caixa d'água, que através disso, para poder ajudar as crianças, e a toda a comunidade inteira, hoje em dia, de uma água potável, uma água boa, e através da Emater teve esse grande papel fundamental na nossa primeira conquista. Somente em 2016, a Emater assessorou mais de 222 mil famílias, retornando em média 9,87 vezes em cada uma delas, totalizando 2.181.429 atendimentos nos 493 municípios em que está presente. Com o certificado, o trabalho de extensão rural prestado pela Emater deve ser ampliado. A filantropia faz com que a Emater possa atender a mais 40 mil famílias no Rio Grande do Sul, porque é o que representa os 40 milhões de reais, que é o recurso da filantropia. Agora, maior do que as 40 mil famílias, maior do que os 40 milhões, é o reconhecimento que a Emater passa a ser o braço social, o braço da proteção social aos agricultores do nosso estado do Rio Grande do Sul e às famílias rurais. O histórico é um histórico muito importante, é um histórico de 60 anos e um histórico que é reconhecido, legitimado por todos aqueles que analisam e efetivam a questão do certificado da filantropia. A Emater, ela é uma empresa que trabalha para as pessoas que estão no meio rural. Ela está lá para ver depoimentos, como nós tínhamos aqui, do legítimo programa de inclusão produtiva rural. A Emater é a cara de qualquer governo no campo, do governo federal, do governo estadual, do município. Ela não tem nenhuma cara partidária, ela tem, é uma ação e a bandeira do desenvolvimento rural, da melhoria da renda do produtor e da sua qualidade de vida. A Emater representa, na verdade, o trabalho no campo ter continuidade e, como o próprio ministro disse, ser ampliado em muitos lugares. São quase 50 milhões que a Emater deixa de pagar nesse momento, ou seja, é força de trabalho com a nossa equipe no campo. Nossos técnicos fazendo o que o São Antônio disse, procurando uma propriedade, muitas vezes, onde ninguém chega. O veículo não chega, o nosso técnico bota a bota de borracha, atravessa a pinguela e visita o São Antônio e mostra para ele que ali é o melhor lugar de se viver, que ali é muito melhor do que ir para a cidade. Ali ele consegue ter no mínimo as condições para ter um alimento de qualidade em quantidade. Nós temos a função primordial de transformar produtores em produtores de alimentos para o Bolsa Família e não mais no meio rural serem demandadores de produtos do Bolsa Família. É comemoração, é com certeza mais de 20 anos de trabalho. Nós estamos à frente com a nossa diretoria, com toda a nossa equipe, com o apoio do nosso secretário Mineto, do nosso governador, do nosso ministro do Rio Grande do Sul e provamos juridicamente com a nossa equipe do escritório da Alcim, com nossos técnicos internamente, que nós fizemos durante todo este período de 60, quase 62 anos, a assistência social através da assistência técnica, porque ninguém chega no campo como nós chegamos. Isto representa, sim, comemoração, representa festejo, porque representa a Emater estar de pé cumprindo com a sua função vital, que é levar a área social para o campo. Esse reconhecimento e o certificado da filantropia significa uma economia de recursos que vai potencializar as ações de assistência técnica, assistência social lá no campo, porque a Emater tem um trabalho diferenciado, qualificado do ponto de vista da prestação, da assistência técnica, assistência rural e social no campo gratuita. É o que todos nós queremos para melhorar a condição de produção e jogar alimento do nosso povo brasileiro e também o excedente para o mundo. Conheça agora mais sobre o trabalho de assistência social realizado pela Emater em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Emater Ascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social de forma gratuita, planejada, participativa e continuada. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário sensível à importância da prestação de serviços após uma análise criteriosa, entendeu a importância estratégica para o Ministério e concedeu a renovação do Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social à Instituição. Assim, Estado e União asseguram o acesso universal a todos os cidadãos e cidadãs para que, de forma gratuita, planejada, participativa continuada, acessem as diversas políticas públicas que assegurem a sustentabilidade das famílias rurais no Rio Grande do Sul. Quando necessário, a mobilização aconteceu. Em 2013, houve a maior audiência pública da história da Assembleia Legislativa Gaúcha. No ano de 2015, o governo federal enviou uma comitiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para conhecer o trabalho dos extensionistas rurais. A verificação das atividades sociais se deu no campo e na voz dos beneficiários. Então, esse projeto, ele começou, chama-se propriedade de referência do leite. Com o leite, que eu comecei com as quatro vaquinhas, eu fiz muitas coisas. Fiz a minha casa, fiz o calpão, comprei o frisar e melhorei a minha vida. A maioria dos agricultores moram no interior, muito no interior. Então, eles não têm acesso a informação sobre novas tecnologias, sobre outras coisas. E quem traz isso para o agricultor familiar é justamente o pessoal da Emater. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós tivemos uma participação da Emater em quase tudo na nossa aldeia desde o início, que acompanhou nós em tudo, termos de documentação, termos de nos levar a conhecer os nossos direitos. Nós estávamos com problema de água na propriedade e eles nos deram uma força de fazer uma fonte protegida. Hoje nós temos água abundância para o gado, para a casa em geral. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado e Materascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. do meio ambiente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto